Tem alguma princesa linda querendo se transformar comigo por aí? Oi, meus princesas e príncipes que eu amo tanto! Tudo bom com vocês, meus amores? Hoje eu vim aqui mais pertinho, vocês viram que o ângulo tá diferente da câmera, né? Porque eu vou fazer uma transformação dessa maquiagem, que é o que eu uso mais no meu dia a dia, pra uma maquiagem à noite. Sempre que eu saio de dia e eu tenho algum evento, alguma baladinha, noite, eu sempre deixo alguns produtinhos dentro da minha bolsa, pra se caso eu não ter tempo de conseguir chegar em casa e me maquiar, me produzir melhor pra você sair da noite, eu tenho tudo dentro da bolsa e eu consigo me virar. E eu vou dar essa dica pra vocês, é convite da Aspa Cosméticos, que tem cada produtinho mara e super mágico, sabe? Dutinho a gente ainda mais linda assim, ó, em um estalo. Já clica no gostei, que parceira que é parceira, dá like antes do vídeo e se inscreve no canal se você ainda não me conhecia. Prazer, meu nome é Juliana Rota. E é isso, amores. Vamos parar de blá blá e vamos pro vídeo. Quando uso meu cabelo no dia a dia, eu não faço muita coisa nele, eu deixo ele ao natural, eu deixo ele meio pranchadinho, meio lisinho. Mas como a gente vai se transformar pra um evento à noite, uma baladinha, sempre gosto de deixar meu cabelo mais ondulado, meio beach wave, sabe? Ainda mais agora no verão que vai voltar super aquelas ondinhas assim nas pontas do cabelo. E como eu faço isso sem estar em casa? Eu reparto meu cabelo em duas partes e aí eu começo a enrolar e aí eu faço tipo um rococózinho aqui e prendo com a brigadeira. Pronto, gente, ó. Fica estranho, fica estranho. Mas pelo menos quando você soltar vai ficar lindo. Ah, a gente não pode esquecer de usar algum memorizador de caixas, algum spray fixador. E o que eu vou usar aqui hoje é o Maria Molinha, que eu já comentei em outro vídeo aqui pra vocês. É um produto da Aspa, da linha de cacheados dele, mas lisas também podem usar pra poder alcançar os seus cachinhos perfeitos. E o cheirinho, gente... Hum, é muito maravilhoso, muito bom. Mas uma coisa que eu acho que não pode faltar, que é esse segundo passo, é o delineador, gente. Não pode faltar em nenhuma maquiagem pra noite. Bem contornados, principalmente eu que tenho os olhos mais caídos, eu consigo fazer um gatinho e deixar eles mais puxadinhos, sabe? Eu acho lindo, lindo, lindo. E é isso aí que eu fiz agora. Olha, gente, não ficou lindo? O terceiro passo, amores, é aquele complemento, né? Como eu falei, como eu fiz um olho só delineado o gatinho, bem marcado, é claro que tem que ter um bocão. E pra isso eu escolhi um batom bem marronzinho, assim, ele é muito bonito. Vocês podem ver aí no vídeo que ele tem um tom de marsala muito, muito, muito lindo. Eu amo esse tom, ainda mais agora que tá nessa vibe de bocão, sabe? Esses batons de cor terroços ajudam muito a gente a criar aquele bocão super caio jênia, sabe? Eu amo. Quarto passo aqui é essencial, gente. Ousar e abusar do iluminador. Esse iluminador, gente, ele é muito maravilhoso. Olha o brilho que ele tem. É simplesmente incrível. E ele fica lindo tanto de dia quanto de noite. Mas de noite, eu vou confessar que é pra lacrar. Fica aquela pele super fresh, assim, e super, super, super iluminada. Pronto, amor. A gente já tá quase pronta pra finalizar esse look. E o quinto e último passo, gente. A gente se maquiou aqui no rostinho. Mas é claro que a gente também precisa cuidar do nosso corpo. E pra isso a gente precisa cuidar bastante das nossas pernocas, né? E não adianta, né, gente? A gente sempre tem uma coisinha pra esconder, pra disfarçar. E eu tenho disfarçado super bem com as minhas calças Aspa Nylons da Aspa, gente. Eu tô apaixonada por essas minhas calças. Porque elas conseguem me satisfazer tanto pro dia quanto pra noite. Então eu consigo esconder todas as marquinhas e imperfeições que eu não gosto muito. Com essas meias calças instantâneas. E eu trouxe aqui pra vocês dois tons. Primeiro, que é o tom que eu uso no meu dia a dia. Que é o Light Glow. É o tom mais clarinho. Eu não quero ficar muito bronzeada pro dia. Até porque eu quero uma coisa que disfarce minhas imperfeições. Então eu uso esse aqui, que é o Light Glow. E quando eu quero ir pra uma balada. Tirar aquela branquissitude da minha perna, sabe? Eu sempre uso um médium glow. Que consegue deixar toda a minha perna super bronzeada. Agora minha perna aí tá com Light Glow. Vocês podem ver que ela tá sem manchinhas. Tá bem aveludada. Tem que ficar muito uniforme. Pra gente não ficar parecendo que a gente tá com uma perna de outra pessoa, sabe? Ponto, você tem sempre que aplicar o hidratante. O hidratante que eu tenho aplicado esses dias é esse aqui. Que na verdade é um mousse, gente. Que eu tô apaixonada. É um mousse condicionador também da Aspa Nylons. Mas ele é muito, muito, muito bom. E ele serve para isso. Ele prepara bem a sua pele pra receber a meia calça. E pra finalizar, gente. A Aspa tem dois tipos de brilho. Tipo uma base iluminadora, sabe, gente? Pra gente jogar por cima da meia calça. Isso ajuda a perna a ficar um pouco mais brilhosa, sabe? Sabe aquelas pernas brilhosas da Sabrina Sato? Então é esse o efeito que dá. Esse da embalagem roxinha aqui é o meu favorito. E tem os reflexos dourados também. Que fica lindo, lindo, lindo. E vocês viram, gente, como ficou minha pernoca. Eu fico muito feliz de compartilhar essas coisas com vocês. Porque eu gosto muito dessa linha de produtos da Aspa. E eu já tava ansiosa pra gravar esse tipo de vídeo aqui. Mostrando mesmo a minha intimidade, sabe? Na hora de transformar a minha maquiagem completa. Do fiapinho daqui até o dedinho do pé, né? Que tem maquiagem pra você em qualquer lugar. Eu vou soltar o cabelo agora e já volto. E olha, gente, como fica, ó. Ele deixa um ondulado muito bonito. E é aquilo, né? É aquele beat wave mesmo. Pra dar um movimento maior no seu cabelo. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de clicar bastante no gostei. Se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal. De como aumentar sua autoestima. De como dar alguns truquezinhos pra você conseguir. Se sentir bem consigo mesma. É só clicar bastante no gostei que eu trago mais aqui no canal. Se inscreve também se você ainda não me conhece. E é prazer. Meu nome é Juliana Mota. E aqui no canal você encontrou esse de vários outros tipos de vídeo. Basta também lá no canal da Aspa. E lá no site da Aspa. Eu vou deixar tudo aqui embaixo no box de informação. E lá no blog também pra vocês conferirem alguns dos produtinhos super legais. E segue nas redes sociais pra gente ficar conectada 24 horas por dia. E é isso, amores. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!